O meu, o Cruze saiu patinando, coloquei um pouco de freio, um pouco de acelerador, ele já saiu que saiu, mas ele tem uma mania de querer virar antes, hein, ó, se encostou no freio ele queria já, ó, 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 não nem é solta, não nem é solta. Vamos ver, ó, ele tem uma traseira alta que faz com que o balanço dele seja bom, que ele entra, quando eu falo que o balanço é bom que ele não sai de frente, ó, você já quer colocar ele já vem à frente e entra, opa, graminha pro garoto, mais um pouquinho de graminha. A traseira dele é meio alta assim e ele tem uma tendência a querer entrar. vamos lá, se vi que eu vou ver, ó, a aceleração é maior, hein, que o Cruze, não saiu patinando, mais, ó, o banco até quase mexeu, cara, ah, mas ó, ele tem, faz mais curva também, hein. O freio é mais duro, parece que ele freia menos, mas depois ele encaixa. A potência tá, não tem tanto em baixa, talvez o Cruze tenha até um pouco mais, mas depois a potência solta ao longo das marchas mais fácil. A potência solta ao longo das marchas, olha a mudança de marcha, acho que vira mais rápido, hein. Sempre dando uma graminha, olha a chuinha. Vamos lá, Odizinho. Vamos lá, Odizinho. Vou te falar que ele não foi tão, no italiano era escorrevole, que ele saiu assim da curva, ele não saiu soltão, assim, a hora que eu apertei o pedal, ele meio que, ó, ele tá demorando pra pegar, tá vendo, eu faço a curva, vou aqui, viro, ó, eu vou tentando acelerar, e ele vai querendo sair da pista, mas ele demora pra aquecer, ó, e na mudança de marcha cai bastante. O freio é bom, porque você tá vendo minha cabeça indo pra frente. Vamos, filho. Olha, a mudança de marcha, ela é muito lentinha, cara. Tchau, tchau.